O dia... Tá louco? Não, é que eu não gosto dessa parte. Mas hoje vai ser... 13! Uma sobremesa que é muito querida pelos brasileiros. Que é o quê? Pra você, pra você e pra mim. É bolinho? É um bolinho muito especial. E aí vem a novidade. A novidade da Dumbo Restaurantes. Que é o quê? Petit Gato! Petit Gato é um grande sucesso. Ração de filhote, mas naquela... Aí, pra ficar bonito. Quem vai comer primeiro? Quem? Ele. É muito importante. Ração de filhote, mas naquela... Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.